Olá, bom dia. Na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff de hoje, apenas dois compromissos. Ela se reúne às três horas da tarde, aqui no Palácio Planalto, com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha. Às cinco horas da tarde, Dilma Rousseff tem reunião marcada com o ministro da Secretaria de Portos, Edinho Araújo. E mudando de assunto, será divulgado hoje o novo edital do programa Mais Médicos. Existem hoje mais de 14 mil médicos atuando pelo programa em todo o país. Eles são escalados para trabalhar nas regiões onde existe escassez desses profissionais. O anúncio será feito pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro, às duas horas da tarde, no Ministério da Saúde. Leandro Alarcon, direto do Planalto.